Elas são agora perguntas aos nossos mestres Já já, tem película do Moção Vamos ver quem está no oculto, é hora do Moção Está aqui, que tela de Bom Jardim Fortaleza Será de Escarroço de Pio É verdade que a leptospirose É, ou não É verdade, repita, leptospirose Laptospirose Muito bem A leptospirose é uma doença transmitida ao homem Pelas teclas de um laptop É verdade Como é que se transmite a leptospirose Pelo laptop Pelo laptop, você é Tem um bicho que morde, né, aquela doença É o mouse Muito bem, é o xixi do mouse Muito bem Direto na Massachusetts Muito bem E curva Quando os graus Celsius Abaixo de zero Condensado É um pum Dentro de um freezer De duas portas Chá de din-din de coco Com nescau Arrego Dois zero Dois zero Dois zero O nome do filme é Os Pistoleiros sem dedo Como é Os Pistoleiros sem dedo? Eu nunca vi falar Primeira vez É do mesmo diretor do filme, um proctologista maneta Os Pistoleiros trabalham fazendo pista É Os Pistoleiros Quando um filme de romance Ah, eu gosto O famoso Amor Queima Rosca É É a história de Pedro Estopor Ele entoida o cabeção por um anão tirador de coco Minha nossa Que morre ao cair de cima de uma caixa de fosco É No saber da notícia, Pedro Estopor cai sentado no forno da padaria Dando origem ao nome do filme E um hemorróide aflambada Que triste E adesão hoje na sessão da tarde Um filme fodinho O nome do filme é Meu Pequeno Pônei Aloprado É Deve ser divertido Até mais